Agora preste atenção nessa reportagem que você vai ver agora, uma nova tentativa de golpe está preocupando funcionários e proprietários de hotéis e pousadas também da nossa região. Os golpistas agora fingem depositar valores nas contas dos estabelecimentos para garantir a reserva do quarto e em seguida eles pedem ressarcimento do valor a mais que é transferido. Mas tudo isso não passa de um novo golpe na região. Confira na reportagem. Alessandro é recepcionista deste hotel em Penha. Pela quarta vez ele recebeu pedidos de reservas por telefone, muito comum no setor hoteleiro, se não fosse a tentativa de pessoas em aplicar um novo golpe usando o sistema de reservas do local. Essa já é a quarta vez que acontece isso aí com a gente, né? A sorte é que a gente não caiu em nenhuma delas, né? Alessandro conta que chegou a manter conversa com o golpista pelo WhatsApp. No bate-papo é possível notar como o golpe funcionava. Com o nome de Dr. Jefferson, ele disse que a secretária fez um depósito equivocado. Ao invés de pagar 550 reais da reserva do quarto do hotel, ela depositou 5.500 reais. É neste momento que ele pede o ressarcimento do valor a mais. Eles fazem um pedido de reserva, né? E daí eles pedem os dados tudo para fazer um depósito ou transferência, né? Depois você consegue, manda os dados para eles e eles depositam um zero a mais do que deveria, né? No caso, uma reserva que daria mil reais, a gente pede 500, né? Ao invés de depositar 500, eles depositam 5.000 em envelope vazio e mandam o comprovante de uma transferência, pedindo já o estorno do valor para poder fazer pagamento de funcionário ou fazer pagamento de alguma conta, alguma coisa, né? A história criada pelos golpistas é muito real. Para dificultar ainda mais, eles pedem o ressarcimento do valor das reservas ou no fim de semana ou na véspera de feriados, o que complica a conferência do falso depósito nas contas bancárias dos hotéis. O proprietário desta pousada decidiu trabalhar sem reserva dos quartos por depósito bancário, para evitar cair em golpes como este. Por via de golpes e até mesmo incomodações. Preferência sempre pagamento à vista? Sempre pagamento à vista.